Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk in Play. Hoje a gente vai jogar, vamos testar as minhas habilidades matemáticas. Na verdade eu já dei uma olhada nesse jogo, eu tinha visto ele em algum anúncio ou eu achei interessante. O nome do jogo, se tu me perguntar, é Arrowfest. Mas vamos primeiro para a abertura. Vamos lá então. O jogo é bem simples, eu tenho que me movimentar e mover a flecha ali. Eu vou pegar esse nível 1 aqui e aí eu começo com duas flechas. Ok, eu vou começar com cinco flechas. Toda vez que eu acerto alguém ou alguma coisa eu perco flechas. E eu tenho que ir calculando no meio do caminho o que é melhor. Tem algumas escolhas que não são tão óbvias e outras que são bem óbvias. Pode ter um mais 20 e um vezes 2. E aí tu vai pensar, pô, mais 20 vezes 2 é meio óbvio, Guilherme. Vai no mais 20. Tá, mas e se eu tiver... Ou, aliás, vai no vezes 2. Daí tu vai multiplicar o que tu tem por 2. Tá, isso é interessante se eu tiver com 50. Mas se eu tiver com 5, 5 vezes 2 é 10. Mais 20. É um valor bem mais alto do que esse. Ele não tem tantos anúncios durante o jogo. Ele tem mais anúncios. Se tu pega ali... O anúncio é longo. Se tu escolhe a opção de anúncio ali, onde ele vai ser... Tu vai ganhar com isso? Aqui, por exemplo, eu tenho 5. Se eu tivesse com só uma, que é o padrão, mais 20 seria mais interessante do que vezes 15. Mas eu tô com 6. Nesse caso, vezes 6 vezes 15 é muito mais do que 6 vezes 20. Então, obviamente, eu venho pra cá. Pego esse aqui. Pego esse aqui. Tento vir pra esse aqui. Menos 8. Vezes 5. Mais 24. Porra! Deu bem, hein? Aqui, quando tu escolhe a opçãozinha de ver o anúncio, ele acaba sendo um anúncio relativamente mais longo. Tu vai ter que assistir todo o anúncio, mas tu é pelo menos recompensado por isso. O jogo, ele é bem simples. Pra quem gosta desse joguinho de passar tempo, ele é interessante. Eu peguei porque eu não aguentava mais ver o anúncio dele e eu acabei ficando curioso pra jogar uma vez. Porque tinha umas coisinhas assim que tu tinha que pensar em algumas que eu vi no Instagram. Então eu resolvi dar uma olhada. Ó, vamos... Quinze segundos. Que bosta. Aí, foi. Vamos lá. Ó, olha essa. Aqui já é um cálculozinho mais interessante. 8 vezes 35 é maior ou menor do que 8 mais 125? Nesse caso, a gente sabe que 8 vezes 10 vai dar 80. Ou seja, 8 vezes 20 a gente está em 160. Mais 80 a gente está em 240. Então, obviamente, eu vou pra esse lado. Mas dependendo do número que tu tivesse aqui inicial, tu teria que pensar o que que tu quer. Ó, lá na frente tem um dividido por 3 ou um menos 6. Dependendo da quantidade que tu chega lá, se for números pequenos, obviamente, tu vai ter que pensar. Aqui, por exemplo, dividido por 1 ou dividido por 2? Ó, 2 é maior, eu vou dividir por 2. Não, animal. Tu divide por 1 que tu tem a mesma quantidade. Então, vamos lá. Pego aqui. 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 Menos 6. Mais 25. Vezes 2. Mais 8. Mais 10. Ó. Fechamos tudo de novo. 91 mil. Que é o vezes 3 da quantidade que eu consegui de dinheiro. Então, dá pra tu ter um upload legal. É um upload. Um upgrade bacana ali. E vai ficando mais difícil. Tu vai ter que raciocinar cada vez mais. Pelo menos um pouquinho mais. Até que talvez o nível fique um pouquinho interessante. Ó. A gente justamente falando de raciocinar, parece que alguém ali não raciocinava, né? Nossa, ele só saiu. Eu nem vi o que que aconteceu aqui. Só saiu, cara. Dessa vez não vai dar tão bem. Porque a gente não foi legal. Eu não quero o... Level completo. Vocês viram que ali a gente já começou um pouquinho. Mais... Perdido dessa vez. Mas, cara. É anúncio. Tu vai ter que ver um anúncio entre uma fase e outra. Isso é certo. A questão é. Vai ser um anúncio lento ou um anúncio rápido. Ó. Aqui eu posso... De novo. Melhorar a minha quantidade de flashes iniciais. E uma free por um vídeo. Mas aqui a gente já tem 17. Então eu já chego no final com muito mais flashes do que antes. Mas, galera. Esse jogo não é um jogo tão interessante pra gente fazer um vídeo longo dele. Vocês viram que as minhas habilidades matemáticas não estão tão ruins. E eu já me orgulho disso. É melhor eu parar enquanto eu tô ganhando. Então, galera. Até a próxima. Deixa o teu like aí. E... Fui.